Se você é fã de Hitoriboshi no Insekai, então sabe que o Haruka, apesar do nível baixo, é um personagem com habilidades impressionantes. No vídeo de hoje a gente vai explorar todos os poderes e habilidades que fazem do Haruka um dos personagens mais poderosos desse universo, desde as suas estatísticas absolutamente altas, até as suas incríveis habilidades mágicas e também físicas. O Haruka desafia todas as expectativas com um conjunto de poderes que evoluem constantemente durante a história e conforme ele vai passando de nível. Então fica ligado pra você entender como que ele consegue superar essas adversidades, crescer em força e até quebrar as regras do próprio mundo no que ele vive. Vamos descobrir o porquê que o Haruka realmente é tão especial assim? Vem comigo e bora nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal e hoje vamos falar de Haruka. Haruka. A gente sabe que ele lá no último capítulo já, da Novel, já tem quase um ano de vivência nesse mundo, né? Sim, o cara sendo no ICK e ele conseguiu atingir o nível 44. Você pode até dizer que o nível do Haruka é muito baixo, especialmente em comparação com os colegas dele. E é, só que o nível do Haruka, mesmo sendo mais baixo, não reflete nas suas estatísticas, que são incrivelmente altas. A situação do Haruka é o oposto, por exemplo, do Touka de Hazure Waku, que a gente já comentou aqui no canal. Enquanto o Touka tem um nível muito alto, mas começou com estatísticas muito baixas, o Haruka tem um nível muito baixo, porém as estatísticas são impressionantemente altas devido às habilidades que ele possui. Mais tarde a gente vai falar sobre as habilidades do Haruka, mas agora vamos focar nas suas estatísticas gerais. Se os ajustes forem aumentados de cada estatística, a gente tem HP, regeneração, enfim, outras estatísticas melhorando. Tudo faz parte do poder que ele tem. Sorte, que ele tem também, é uma estatística muito importante, né? Essa estatística afeta a velocidade, principalmente dele, por relação ao que ele tem de sorte. Dex acaba sendo a destreza, influencia também na velocidade e a precisão dos ataques, enquanto Rest se refere à resistência. Ou seja, como mencionado anteriormente, as estatísticas do Haruka são extremamente altas, sendo todas mais altas contadas na série. Ou seja, tudo vai além do que é pra ser no nível 44, com valores na casa dos milhares, algo considerado até impossível em níveis tão baixos assim. Até em níveis altos é difícil de alcançar. Mesmo os colegas do Haruka, que tem centenas de níveis ali, não chegaram perto das marcas que ele chegou. Se você tá se perguntando como é que isso é possível, parece que o Haruka já começou no jogo com milhares de pontos de habilidade, né? E por conta disso, ele conseguiu atingir esses valores extraordinários. Agora que a gente já entendeu esse ponto, vamos partir pras habilidades do Haruka. Mas primeiro a gente precisa entender o conceito de habilidades em Hitoribot no Isekai. No mundo de Hitoribot, o conceito de habilidade não é algo fixo ou garantido. As habilidades são obtidas de acordo com os hábitos dos personagens e o que eles acabam fazendo pra obter. No entanto, ninguém pode desviar do seu trabalho principal, que aqueles que aceitam o emprego podem enfrentar certas consequências. Além disso, quem não aprende algo também não ganha SP, e sem SP, que são os pontos de habilidade, você não consegue upar. Exceto o Haruka, que é uma exceção por conta das suas habilidades únicas. As habilidades de Hitoribot incluem mana e existem vários tipos de habilidades diferentes, como habilidade de combate, habilidades adicionais e títulos também. Os títulos também são encontrados na categoria de habilidade, porque eles funcionam como habilidades passivas. Existem várias formas de você obter essas habilidades, como realizar atividades específicas, combinar duas habilidades em uma só. Semelhante ao que acontece em Tensei, por exemplo, o Rimuru com várias outras coisas lá, com a galera toda combinando habilidades, o Rafael fazendo isso pra ele. Além disso, também é possível adquirir habilidades ao combinar equipamentos mágicos, o que pode conceder habilidades especiais se os equipamentos forem de um alto nível. Exemplos disso incluem habilidades do Haruka. No universo de Hitoribot, as habilidades também podem evoluir. Por exemplo, habilidades mágicas podem se transformar em magia celestial ou magia demoníaca, e assim por diante. Então, se você já entendeu isso, vai ficar mais fácil agora da gente entender que, no primeiro nível de habilidade, você obtém habilidades comuns. Depois, essas habilidades podem ser expandidas pra habilidades mais complexas, de combate ou até mesmo evoluindo pra títulos. O Haruka, ele possuía a habilidade de mudança de temperatura, o que significa que ele pode controlar o calor ao ponto de criar incêndios. E quando ele usa essa habilidade continuamente, ele adquire a habilidade de fogo adicional. Ou seja, se ele atender os requisitos necessários, ele pode receber o título de Mago do Fogo, ou até mesmo obter habilidades de combate relacionadas à magia do fogo. Esse procedimento de obtenção de novas habilidades é o caminho natural no sistema de evolução de habilidades em Hitoribot. Agora, falando um pouco sobre habilidades de combate, essas são consideradas as habilidades finais que alguém pode adquirir. Pela minha explicação, já dá pra você ter compreendido o quanto o Haruka é poderoso a partir daí. Ele começou o jogo com cerca de 5 ou 6 habilidades que poderiam ser categorizadas como habilidades universais, só que pareciam inúteis, no princípio de tudo. No final, acaba que o Haruka conseguiu evoluir essas habilidades através de experimentos, o que permitiu a ele criar e adquirir novas habilidades continuamente. E o nome das habilidades dele pode variar entre o anime e a novel também, tá? Pra você que não sabe. Por exemplo, na novel, ele possui habilidades de combate relacionadas à vida ou à morte, enquanto no mangá tem variações com habilidades muito semelhantes dessa. E essas habilidades podem matar instantaneamente o inimigo, desde que o Haruka esteja numa situação de vida ou morte. Só que o uso dessas habilidades exige um custo muito alto, com consumo de mais de 50% da energia mágica dele, além de fazer com que o Haruka sinta a mesma dor que o alvo sente. Então talvez não seja tão proficiente assim, no final das contas. Apesar de não possuir um trabalho formal, o Haruka não sofre penalidades por isso, por conta do título que ele carrega. Ele consegue continuar ganhando XP, ganhando experiência, subindo de nível, além de poder adquirir novas habilidades também. Isso deve a muito esse título considerado mestre de habilidades, que permite a ele aprender qualquer coisa sem restrição, mesmo sem um trabalho. Ele continua sempre evoluindo essas suas habilidades, ganhando XP de uma maneira mais lenta, mas também de maneira consistente. O Haruka também possui uma habilidade especial chamada Jack of Outrage, que permite a ele ver o seu status, mas com o custo de sacrificar uma estatística ou jogar os dados ali, que podem resultar na perda de 10 pontos de habilidade dele. E isso acaba sendo complicado, porque aí ele deixa um pouco de evoluir. Mas em certas situações estratégicas pode ser bem utilizado. Só que, se ele tiver sorte, ele pode ganhar pontos adicionais e até ultrapassar os seus limites, o que ajuda também nessa combinação. Esse risco faz parte da estratégia dele. O raro é que ele tenha utilizado essas habilidades justamente para conseguir maximizar o potencial dele, tá? Além disso, ele também possui o título solitário, que impede ele de formar grupos ou se juntar a alguma pare, alguma coisa do tipo. Só que esse título também foi concedido a ele uma habilidade de servidão, o que permite que ele supere os limites de nível ao ganhar XP a partir dos seus servos ou dos seus escravos. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, cada servo dele que ele ganha XP, né, o servo, o Haruka recebe uma parte desse XP. O que explica como ele conseguiu subir tanto de nível ali, apesar do baixo começo dele. Por exemplo, se o servo do Haruka ganhar 2.000 de XP e subir de nível, o Haruka recebe metade desse XP, além de também ganhar pontos de estatística. Essas habilidades de sequidão é uma das razões pela quais ele conseguiu ultrapassar o nível inicial dele de 44, chegando até mesmo nos níveis máximos. Se você olhar para o Haruka em batalha, você vai ver que ele utiliza uma varinha mágica, não por ser um mago, mas por causa das habilidades de K-Master dele, o que concede a ele vastos conhecimentos de artes marciais no uso de bastões. Então é tipo assim, se ele continuasse usando essa arma, o Haruka aumentaria o ataque físico e a sua habilidade de K-Master, no final das contas, continuaria evoluindo. Eventualmente, essa habilidade acabaria chegando ao nível celestial, o que permitisse que o Haruka utilizasse técnicas mais avançadas com bastão. Finalmente, a gente chega no ponto que ele pode ser a única pessoa que pode alcançar as coisas do céu, que é uma habilidade extremamente rara. As pessoas normais não possuem habilidade K-Master normalmente, usando bastões comuns, como o do Sam Wukong. Mas o Haruka, ele conseguiu ir além e se destacar por conta da evolução única dele no universo de Hitoribot. O Haruka não tem um emprego formal, como a gente disse, mas prefere usar magia, porque também pode aprender habilidades mágicas a partir da habilidade principal dele de mestre das habilidades. E ele possui habilidade de mudança de temperatura, como já tinha mencionado anteriormente. Só que essa habilidade acaba evoluindo para algo maior, que é a manipulação mágica. No estágio final, ele tem um controle total sobre a magia, adquirindo diversas habilidades adicionais relacionadas a isso. Através das experiências com magia, o Haruka desenvolve novas habilidades de combate também. E uma delas seria a chamada Infusão Mágica, que permite a ele cobrir o corpo dele com a energia mágica por um certo período de tempo, ganhando um buff, e essa habilidade acaba evoluindo mais para frente também. E ela faz com que a Infusão Mágica dure mais tempo, como o buff significativamente maior no corpo dele. Por conta da popularidade do Haruka e das habilidades mágicas, ele começou a ganhar um título diferente, como, por exemplo, o título de Feiticeiro, que eventualmente acaba evoluindo para um Grande Feiticeiro, ou então para um Feiticeiro Celestial. Esses títulos, eles concedem ao Haruka um vasto conhecimento sobre a magia, aprimorando a energia mágica e também dando um aumento permanente no poder mágico dele a cada evolução. O buff que o Haruka recebe nas suas habilidades também aumenta com o tempo, tá? E ele possui dois tipos de habilidades que se contradizem, né? Que é a habilidade de ataque físico e a de ataque mágico. Ele é um mestre em artes marciais e também habilidoso no uso de armas, graças ao título de combate que o master que ele tem. E pode lutar com qualquer tipo de arma que o coloque na mão dele, incluindo com as mãos vazias. Ainda assim, ele obtém um buff de ataque adicional. Ele, além disso, possui também habilidades de combate como o título de mestre das espadas, né? O espadachim ou o combate corpo a corpo ali, ele também é mestre, que são, de fato, o que permite que ele domine qualquer arma. Outra habilidade que o Haruka possui é a manipulação corporal, que evolui para um nível mais avançado, permitindo que ele tenha um controle total sobre o corpo dele. Isso se combinado com a habilidade de blockhead, que concede a ele movimentos irracionais e imprevisíveis, cara. Nessa hora, mesmo que os seus ossos estejam quebrados ou os músculos rasgados, o Haruka consegue, sei lá, manipular, fazer os movimentos tudo torto, e aí ele consegue continuar lutando graças a essas habilidades que desafiam a lógica e literalmente desafiam a física. Além disso, ele também tem habilidades de sobrevivência, que começam a acelerar a regeneração e a resistência dele, né? E essas habilidades evoluem também para a estamina ilimitada, o que garante a ele uma resistência basicamente infinita, assim como suprimento ilimitado de energia mágica também. E ele também possui habilidades de MP regeneração, né? Que mais tarde evolui para a MP absorção, que permite que o Haruka absorva a energia mágica ao seu redor, inclusive de outras pessoas. No universo de Gitoriboti, a magia é abundante, e o Haruka, com essas habilidades de regeneração e absorção de energia mágica, se torna praticamente imbatível com isso, entendeu? Imagina, tipo assim, um mestre em artes marciais com o poder ilimitado de magia capaz de mover o corpo dele sem restrições físicas, mesmo com os músculos e os ossos todos lesionados, com uma resistência de MP ilimitada. Essa combinação faz do Haruka uma força imparável. Ele também possui habilidades chamadas Evoid, que é uma esquiva automática com uma taxa de 80% de sucesso, fazendo com que a maioria dos ataques do inimigo acabe falhando nele. A maioria, lógico, 80% é uma porcentagem alta? É, mas não é 100, né, galera? Não é tipo um iruma da vida. Mas se o Haruka for atingido, ele ainda conta com habilidade de resistência física e mágica, além de uma habilidade chamada Brick Band, que reduz significativamente o dano que ele recebe. Então, é uma defesa praticamente impenetrável. Se ele estivesse num lugar considerado a casa dele, ele se torna ainda mais difícil de derrotar, porque ele tem um título lá de Rikikomori, que permite ele sobreviver em qualquer condição de morte enquanto ele estiver dentro da sua casa ou no local que é considerado a casa dele. Além disso, ele pode prever e ler também os movimentos dos seus oponentes, com habilidades parecidas com o olho do Imperador de Kuroku no Basket, né? Quanto maior o nível da habilidade, mais longe o Haruka consegue prever os movimentos dos seus adversários. E ele possui habilidades de movimentação rápida, como o Kick Move, que também permite a ele realizar movimentos praticamente instantâneos. Essas habilidades continuariam a evoluir, o que torna o Haruka uma ameaça tanto em combate físico quanto em combate mágico. E o Haruka também possui uma outra habilidade chamada Master Walking, né? Que seria uma habilidade que permite ele se mover sem fazer barulho, tipo, como se fosse um furtivo, entendeu? Independentemente do quão pequeno seja o movimento, essa habilidade eventualmente acaba evoluindo pro Void Walking, né? No final das contas. Só que a diferença entre os dois é que, além de não fazer barulho, o Void Walking, que é a evolução, proporciona uma vantagem adicional em combate também. O Haruka também possui outra habilidade de edição de ataques. Isso significa que quando ele ataca, ele pode realizar um ataque adicional ou um ataque de acompanhamento, editando esse ataque dele pra dar mais de um golpe de uma vez só. Ou seja, se ele atacar uma vez, ele ataca duas vezes, como eu falei. E também desenvolveu uma habilidade de cópia. Depois de lutar contra indivíduos com essa mesma habilidade, o raro é que ele pode copiar as habilidades de outras pessoas, mas elas só podem ser usadas por três vezes ali. Por exemplo, ele copia uma habilidade poderosa, ele pode usar ela essas três vezes antes de perder o acesso a essa habilidade. Se for de companheiro dele, não tem problema, porque ele poderia observar e copiar essas habilidades de novo. De certa forma, mesmo tendo uma limitação de três, é uma habilidade muito forte, por assim dizer. E quanto à regeneração e cura, ele possui habilidade de cura geral, que impede ele de ficar doente, e essa habilidade evolui pra uma habilidade de combate que proporciona cura também. Continua sendo uma cura automática, eliminando todos os debuffs enquanto ela estiver ativa. Isso torna o Haruka extremamente resistente a ferimentos e a doenças, e até mesmo a ataques mortais. Mesmo em ter situação de morte instantânea, ele pode até sobreviver, graças à habilidade de cura dele. Então, é aquilo, né? Muito difícil você conseguir causar um dano significativo nele. O Haruka também possui habilidades de sobrevivência muito eficazes. No início, ele recebeu o título de aldeão, o que proporcionou a ele várias ferramentas de sobrevivência, e lógico, ajudou ele a se adaptar facilmente à vida de um issekai. Além disso, ele tem habilidades também de sensibilidade, que permite ao Haruka perceber um ambiente tipo um sakai, tá ligado? Com uma grande precisão. Com o tempo, essa sensibilidade dele evolui pra algo maior, capaz de intimidar e até petrificar outras pessoas. No início, a sensibilidade do Haruka ajudava ele só a detectar presenças, mas, com o tempo, ele acaba podendo não só sentir a presença dos outros, mas também ter uma visão geral do que essa pessoa tá fazendo. E ele conseguiria prever as ações também e perceber intenções dos seus oponentes. Nesse ponto, o ataque furtivo contra ele acaba não funcionando, galera. Além disso, a sensibilidade também, se combinada com as lentes de contato mágicas dele, permite que ele veja todos os detalhes, seja de seres vivos ou objetos inanimados à sua volta. Ele tem uma outra habilidade que também permite que ele identifique qualquer criatura ou objeto. E essas habilidades fazem com que ele detecte tudo e saiba se é perigoso ou não. As lentes de contato do Haruka também são extremamente úteis pra buscar mantimentos. Graças a elas, ele pode distinguir o que são alimentos venenosos e o que é seguro pra comer. Uma habilidade que os colegas de classe dele não possuem, mas que ajuda bastante. Com o uso frequente dessas lentes, ele acaba desenvolvendo o End Master, né? Que permite a ele hipnotizar e manipular a mente das pessoas, até alterando as memórias dela. No entanto, essa habilidade tem um preço. O uso excessivo pode causar danos cerebrais leves ou até mesmo permanentes, exigindo que o Haruka seja cuidadoso ao utilizar ela. Sim, isso não é o caso, porque o Haruka tem habilidade de sabedoria que impede que ele se autodestrua. Portanto, todas as consequências que surgiram não afetam o Haruka. Então, ele pode usar isso à vontade. Além disso, essa habilidade da sabedoria também permite que o Haruka pense um milhão de vezes mais rápido do que o normal. Com essa sabedoria, ele consegue combinar várias habilidades com habilidades corporativas e proativas também, suprimindo pensamentos sobre elas. Isso torna mais eficiente o uso das habilidades mentais que ele tem. E o Haruka possui a habilidade do foco, que mais tarde também evolui pra uma outra habilidade, melhorando ainda mais o desempenho cerebral dele. Quando o Haruka se concentra em pensar, ele pode se perder nos seus próprios pensamentos. Além disso, ele ganha habilidades como análise de área e detecção de armadilhas, revelando o inimigo e o mal-olhado, entre aspas aí, que seria combinado com as lentes de contato especiais, né, pra analisar a área no geral. E essas habilidades dão a ele a capacidade de detectar armadilhas e inimigos, além de ter capacidade de imitar essas coisas. Combinando essas habilidades com o olho de Deus dele, o Haruka desenvolve habilidades que tornam ele imune a diversos tipos de debuffs ou condições de status anormais. Além de aumentar também o carisma e criar padrões mágicos automaticamente. Ele também pode prever o futuro, vendo alguns minutos à frente, e consegue copiar habilidades ilimitadamente agora, mas com algumas restrições. Infelizmente, o Haruka ainda não consegue utilizar todo o poder do olho de Júpiter dele, né, ou do olho de Deus, plenamente, porque isso requer mais tempo. Ele pode ver o universo inteiro, mas ele não consegue esconder o seu poder completamente. Mesmo assim, ele continua evoluindo a cada momento essas habilidades ao longo do tempo, e o Haruka também tem uma habilidade bastante inusitada, muito cobiçada por outros homens, relacionados ao poder masculino. Ele possui uma habilidade chamada Super Excitação, que evolui pra Chevy Us, né, o que torna ele extremamente resistente e desejado. Ele também possui a habilidade Alpha, que permite ele influenciar tanto homens quanto mulheres, fazendo com que eles se curvem à sua vontade, e isso, em algum momento, confere a ele o título de Imperador do Sexo. É, pois é. Ou então Deus, né, do sexo, porque depois de realizar esse tipo de ato, muitas vezes ele acaba ganhando esse título. E o título garante que todas as mulheres fiquem completamente satisfeitas depois de estarem com o Haruka. Mesmo que seja um aspecto incomum, contribui pra construção do personagem, né? Além disso, ele possui diversas habilidades mágicas também, entre elas temos a Grande Corda, que permite a ele viajar rapidamente sem necessidade de um veículo. E também tem a Magia de Manipulação Molecular, conhecida como a Magia da Decadência. Além de Magia de Movimento, que evolui pra teletransporte instantâneo também, embora o alcance não seja muito longo, né, o que é útil em combates corpo a corpo, como lutas rápidas, ele consegue se teletransportar pra trás do inimigo pra lutar contra ele. E ele também domina a Magia da Gravidade, Telecinese, e os elementos da Água, Fogo, Terra, Trovão, Gelo e Madeira. O Haruka também tem habilidades de alquimia, que permite ele criar poções, bem como magias de debuff, maldições e magia dimensional, magia do vazio, e finalmente magia celestial, como a gente tinha falado lá no início. Com esses poderes, o Haruka se torna incrivelmente poderoso, sendo visto por outros quase como uma divindade no mundo. Só que, nos capítulos mais recentes da novel, o Haruka veste até roupas celestiais, o que faz ele parecer ainda mais divino. Mesmo que ele ainda seja um humano, o nível de poder de habilidade dele, elevam ele a algo além disso. Fazendo com que ele receba os títulos de Deus e tal, essas coisas assim. Essa é só uma parte da discussão das habilidades que a gente tem sobre o Haruka nessa história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, e se curtiram, a gente pode trazer mais coisas desse anime, como por exemplo, todas as escravas, ou escravos e subordinados que ele tem, aqui no canal. Então, se curtiu, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, comenta pra caramba aí, pra gente trocar mais dez, se você quiser ver mais vídeos desse anime aqui. E não esquece de ativar o sininho. O sininho é o mais importante de tudo, né? Porque com ele ativado, você sempre recebe a notificação, sempre vai saber que tem vídeo novo, e sempre vai poder clicar pra assistir, né? Você decide ali, pô, vou ver esse vídeo aqui, vira seu outro vídeo novo, pá, clica, já vem com a gente, que a comunidade só cresce, e a gente traz muito anime novo aqui no canal. Tamo junto sempre, família, muito obrigado por tudo, um beijo no coração de vocês, e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Vou te esperar lá. Valeu! Fui!